Música 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 E farra na cidade é bom praia, pagode embalada A galera de Inajá é diferenciada, vaquejada, é vaquejada Ô prazer, esse é a manhã de Rafa Simão, vamos lá Música E mais um caminhão chegando no Aranhão tomado Eu disse, amador, pau quebrou, hoje nós volta pegado Tá tendo pé de serra embaixo do Juazeiro Mexeram na praça e na cabeça ouvindo o cheiro Tem velho e tem novo, dançando bola de Inajá Eu quero ouvir E farra na cidade é bom praia, pagode embalada E a galera de Inajá é diferenciada, vaquejada, é vaquejada Meu povo de Inajá, veja o que eu tô dizendo Nessa missa do vaqueiro Sei que a festa tá fervendo Tendo cavalo eu me monto Solte um grito quem tá pronto Preparado e querendo Simão! É o que eu tô dizendo, menino Pedir a ré que aço, poupa Serra a manhã, viu, rapaz? Vou dar o tempo de moções, ele é seu, vem trabalhando O prefeito Marcelo Galvestre Vamos, Rafa, e o Araújo E está no meu caminhão Cachaça e parelho Morra a mulher, bolha o chão É pra manhã Prepara a boiada O caroceiro ela faz Corpo dois chamando a senha pra não dar dor Prepara, vaqueiro Pra dar tudo no boi quando fazer a volta Prepara, vaqueiro Vai, vai, controlando Corre o boi na moda E o que? Cavalo, cenário E a boiada, descendo Quem vai fazer valer vai Quem morrerá Porque eu tô pronto Preparado e querendo Porque eu tô pronto Preparado e querendo Um litro de dré E as gata bebendo O farra de vaqueijar É o melhor caderno Porque eu tô pronto Preparado e querendo Preparado e querendo Em nome da seu João e Vênus Alô, Caio, do Elis Vamos, João, te misturar A pega no fone, Luís Que rapunhadinho Do parceiro Alexandre Que rapunhadinho Para rapinho E morrer nos acessando É, está no meu caminhão Cachaça e paredão Porra, mulher, boi no chão É pra lá que eu morro Preparado e querendo Dá o calzeiro na vaca Ó, tô chamando a senha Pra não dar erro Preparado e querendo Preparado e querendo Preparado e querendo Um dito de dré e as garras bebendo Barra de vagueja é a melhor prazer Porque eu tô pronto, preparado e querendo Porque eu tô pronto, preparado e querendo A canção das nossas vidas Deve no sertão pra o buvão de Najar Puxa, meu gato, vai! Isso daqui é pra tomar um e apaixonar o seu coração Isso é Ramon e Vandinha Quem sabe canta assim, vai! Se ao menos tu fizesse a tua parte Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a me esquecer Parece que sente Atenção em Najar Mãozinha lá em cima Pra lá, pra cá Sabe quando eu vou Tá lindo! Quando? Quando cair neve no sertão Sabe quando eu vou desistir Desse teu beijo dia Trinta e um de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cair neve no sertão Se ao menos tu fizesse a tua parte Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a me esquecer Parece que sente Parece que sente Quando minha mente vai te apagar Ou aparece com o vestido de água Parece que sente Parece que sente Atenção em Najar Vai me empriagar E me usar Sabe quando eu vou desistir Sabe quando eu vou desistir Desse teu beijo dia Trinta e um de fevereiro Sabe quando eu vou desistir Sabe quando eu vou desistir Sabe quando eu vou desistir Quando cair neve no sertão Bota pra cima, rap Bota pra cima Simbora, vai É rapaz, rapaz Seu iPhone quase não chega aqui Já já uso ele Puxa mais sucesso, vai E no pé do chão Vai, vai, vai É rapaz, rapaz É rapaz, rapaz Já é noite de novo E olha, eu aqui Sob efeito do álcool Dentro do meu corpo Eu quero ir Milhares de outros E são só outros Ah! O César, o Ramon e o Rabinho Tá sujando a cor de ó E o rei O coração rei de ó Vai, vai Simbora, vai Quem tá feliz, quem tá solteiro É, eu quero dizer assim com os saqueiros, vai É Eita coração idiota Com os osso de amor e o besta ainda Que quer de volta Tô amando pra quem não se importa E tá coração idiota E tá coração idiota Com os osso de amor e o besta ainda Que quer de volta Tô amando pra quem não se importa E tá coração idiota Tô amando pra quem não se importa Tô amando pra quem não se importa E não me dama E no meio da meta Esporta E pega o vaguinho Jorganafe Vendecendo E trabalha É o Gordinho Tacito E perda Cena I do E olha, eu aqui Sob efeito do álcool Dentro do meu corpo Eu quero ir Ir querendo mirar de outro e não soja uma vacia que ela vem de contato a ele porque o que ela tem ninguém fez e o que ela faz quando a gente vazia você foi tão fria que o que eu me levou e não soja eita coração idiota Os olhos de amor e o peste ainda Vou amando, mas quem não se importa Vou amando, mas quem não se importa Eis a coração idiota Alô, meu Pernambuco, solta a voz assim, vai Não precisa negar O quê? Minha boca na sua, sua na mim também Minha boca na sua, sua na mim também Não precisa negar, calando a bumbaga Do seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na mim também Minha boca na sua, sua na mim também Se tu tá me querendo, então vem cá Seu iPhone, tamo junto Se tu tá me querendo, então vem cá Na cama pega fogo e vamos te amegar Se tu tá me querendo, meu Pernambuco, solta a bumbaga Vamos te amegar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos te amegar Olha o teu prato, assim, vai Olha o palá, assim Pra carozinha, alô, Patrícia Alô, Patrícia Alô, meu Pernambuco, solta a bumbaga Eu tô demais Hoje aqui na já Eu no coração, encerra a manhã aqui Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver o seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na mim também Minha boca na sua, sua na mim também Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver o seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na mim também Minha boca na sua, sua na mim também Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer a luz, fazer o seu olhar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo, e vamos te negar Se tu tá me querendo, então vem cá Vem, vem, vem E vamos te negar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo, e vamos te negar Alô, Caio, alô, eu disse Seu que é um evento junto com nós Bota pra cima, vai Bota pra cima É o compadre Alexandre Esse lugar bem, é teu perfeito Marcelo e Alberto Agora Júnior Guedes apaixona os corações pernambucanos Ele aqui é pra se apaixonar Quem tá tomando cana aí? Amor e randinho Falando de amor O teu olhar Tua beleza é a mais linda perfisão Teu cheiro, enfeitiçou esse vaqueiro E quem é a sua mão Encontrei Você, meu bem O papel feito Que eu sempre estou em cima E aí E toda vaquejada é assim Eu quero ouvir Tom e forró Mane Opa, rosa Eu perdi vinho no seu beijo Minha vaqueira, mão de gás Amar você Você, meu bem Opa, rosa E o dedo a dedo Eu e você dançando a noite toda Eu perdi vinho no teu beijo Beijo Minha vaqueira, mão de gás Amar você Você, meu bem Opa, que rosa De canapia Ladoas aí Marcando presença Galera de Petrolândia Tacaradu Cheiro no coração Galera de floresta Tá aí também Marcando presença Hoje aqui na Jás Serra, mãe O que eu olhar Paralizou meu coração Tua beleza É a mais linda Defeição Eu cheiro Enfeitei Sou esse baqueiro E quem na sua mão Encontrei Em você Meu bem O patrinho Que eu sempre sonhei Pra mim E toda batejada É assim Eu me forrói Eu e você dançando a noite toda Eu perdi vinho no teu beijo Beijo Minha vaqueira, mão de gás Analicei você, meu irmão Eu me forrói Analicei você, Deus Eu vou fazer É bom demais Minha vaqueira Eu amo a você Você não Meu prefeito Marcelo de Alberto Eu sou Rafael Araújo Meu vice-prefeito Aquele abraço Só quem ama Vaquejando aí Vai X-Combi Vaquejada Na sola Lando o pé Eu botando Coina X-Combi Vira o pé Do jeito Eu vada Aí a galera Gritando Meu amor Daqui 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 Cerra Moinho Rádio Rafa Cerra Moinho Rafa Alô Do Diabô Cantando Vaquejada Vaquejada Tu pode até levar o meu dinheiro Faz o quê? Faz minha coragem Cê não leva não Hoje nós vamos ver quem é que foi Nessa competição Valendo um bilhão Tu tem coragem mesmo Escolhe só o pão Mas diz que eu já tô no jeito Eu tô de ferro Tá apostando Pra ver quem é mais forte A minha ordem aumentando Lá na best-force X-Combi Vaquejada E eu votando No lugar X-Combi Vaquejada E a galera Gritando Meu nome Tá equivocado X-Combi Vaquejada Tu tá de sol Levando o zero E eu votando X-Combi Vaquejada E a galera Gritando Meu nome Tá equivocado Meu nome da best-esporte A melhor e maior casa de apostas no Brasil Outra promoção Ó, tá próximo Simbora O poder O poder até levar o meu dia Galera do X-Combi Vaquejada Brasil Best-esporte Tamo junto E quem é de voz Nessa competição Além do ouvirão Tu tem coragem mesmo A história de sol O poder Que eu já tô morrendo Galera apostando Pra ver quem é mais forte A minha hora Eu quero ouvir Eu quero ouvir O amor X-Combi O nosso Só levando o zero E eu votando Na faixa X-Combi Vaquejada E a galera Gritando Meu nome Ataque bancada X-Combi Vaquejada X-Combi Vaquejada E a galera Gritando Meu nome Ataque bancada Meio Aquecinha Liagro Telo Rafinha E o Alorel Meu meu companheiro Rico A transformação O poder É pintado O nome Atenção Atenção, meu Pernambuco Abraça o seu parceiro, a sua parceira Casca de Bala Vem pro forró dos saqueiros, a mãe Rani Bota pra cima, Rani E fã Feitos acessórios Só meu cumpadinho Bora, amigo, vai Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu que casca de bala Derrubar o bolão No final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu que casca de bala Derrubar o bolão Vai rolar muita cachaça E o mar é tão ligado Cinco horas da manhã E nós voltando pegar As vaqueirinhas tudo bela Azul do entregada Eu quero ouvir Só quem tá feliz Eu e casca de bala E aí Eu e casca de bala Nós não perdão a queijar Nós não perdão a queijar O fim é o que trabalhar O fim é o teu parceiro Ramon Perdeu a missa do vaqueiro aqui na Japa Foi na Japa Eu não falei no Pernambuco Nós estamos dentro Pronto, preparado e querendo Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu que casca de bala Derrubar o bolão E vai rolar muita cachaça E o bar é tão ligado Cinco horas da manhã Nós voltando no pregado As vaqueirinhas tudo bela Tá tudo entregada Só dá eu e meu parceiro Alô, vaqueiro, vai cantar simbola Eu e... Nós não perdão a queijar Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não perdão a queijar Nós não perdão a queijar Eu e perdi Tamo junto Eu não perdi a missa do vaqueiro aqui na Japa Tô ouvindo, papai Tanto meu prefeito Marcelo de Alberto Isso é Ramonho ali Só quem tá feliz dá um gritão aê Boa noite, Inajá Boa noite, meu Pernambuco Coisa boa Tá aqui pela primeira vez Na missa do vaqueiro de Inajá Na festa de Santo Antônio também Santo Antônio Ô, Santo Antônio Arrumar a mulher pra eu casar Pelo amor de Deus Eu acho que eu vou casar aqui em Inajá Vamos, nego, véi Nosso prefeito Marcelo de Alberto Vice-prefeito Rafael Araújo Secretário Jonatas Anderson Aquele abraço, meu compadre Seu João Eventos Caio e eu, sempre junto com nós E meu parceiro Alexandre, diretor de eventos E a galera da Ultrapromoções O cabo é bom Aqui é como eu sempre digo Conversa pouco e forró muito Vamos embora Gato Amarra ou desata esse nó, meu compadre Xé Sucesso dos vaqueiros Puxa, gato, vai Simói Será que é mais uma nossa? Amor e randinho Canta assim com nós, vó Amarra ou desata esse nó Ou a gente se assume Ou é melhor ficar só Já passou da fase de ser só um love e tchau Já passou da fase de não dar satisfação Eu não aceito mais entrar só no seu quarto e não no coração Vai ser aquela Se não mudar o papel da mesma mulher Só me dá pra ver se você for sair Se você for sair, eu vou sair também Se você for beijar, eu vou beijar também E o que eu presta os dois Ou não presta ninguém Isso que é indefinido não me faz bem Parei da uísca Lá de petrolândia Tocando os vaqueiros Amor e randinho Vendo a representação da Bepesport Alô, Patrícia Amarra ou desata esse nó Ou a gente se assume Ou é melhor ficar só Já passou da fase de ser só um love e tchau Já passou da fase de não dar satisfação Eu não aceito mais entrar só no seu quarto e não no coração Vai ser aquela Atenção solteiro Se não mudar o papel da mesma mulher Se você for sair, eu vou sair também Oh, presta os dois Oh, não presta ninguém Se você for sair, eu vou sair também Se você for beijar, eu vou beijar também Oh, presta os dois Oh, não presta ninguém Isso que é indefinido não me faz bem Oh, não presta ninguém E vou reduz a ser só Eu desci grita Teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte fica só Pra me assombrar E por mais que eu quiser Apega no fundo, bicho O que não falta é mar Anjo na fila Torcendo pra gente não ligar Mas é a mesma coisa Do lado de cá Se não levar Alguém te acerta Alguém vai levar Desse Solta a voz, meu inagá Se cê não quiser Nada a sério Espero que não se arrependa Se não quer nada a sério Espero que não se arrependa De me devolver pra rua É meio termo Não sou bagunça Vou amar pra porra Ou porra nenhuma Alô pra você, Deus Mostrando a cerveza Gravando tudo ao vivo Pra Vitor Lins Terra, mãe, rodinha Oh, minha vida Teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai Uma parte fica só Pra me assombrar E por mais que eu diga Você não é minha vida Eu devo ver O que não falta É um arranjo na fila Tô sento Pra gente não ligar Mas é a mesma coisa Do lado de cá Se não levar Alguém tá sério Alguém vai levar Decide logo aí Pois a mamora serve Me encraxar Se cê não quiser Nada a sério Espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem medo Teremos Eu não sou bagunça Vou amar pra porra Ou porra nenhuma Se não quer Nada a sério Espero que não se arrependa De me derrubar na rua Em meio de erro Não sou bagunça Vou amar pra porra Ou porra nenhuma Porra de verdade Eu tô fora mulher Aqui é 880 Isso é Ramon e Rondim Bora meu Vito Vim Ultra promoção Simbora Caminhão da Roça Mais uma que tá no nosso DVD Se perder com seu vaqueiro Se perder com seu vaqueiro Mulher vem Você é seu dos vaqueiros Da manhã Diga Perdida amiga Olha pra essa cena Você acordando no meu caminhão Eita tá no pé Travessar na cela Indiferente do seu travesseiro e seu colchão Você tá conhecendo minha vida A minha rotina é na enxada Será que tu ainda vai ser minha Depois de ter viado e uma queixada Vem! 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 Vem se perder o caminho da roça Larga de mão Tua vida sem graça Esquece as unhas Amar o cabelo Daqui a pouco vai ver Vamos casar na pista Amor, tem lua de mel Amém Faz tempo que eu te procurava Vem se perder o caminho da roça Larga de mão Esquece as unhas Amar o cabelo Daqui a pouco vai ver Vamos casar na pista Amor, tem lua de mel Não vejo nada Amém Faz tempo que eu te procurava Carveiro carilhento Me procurava Amém Faz tempo que eu te procurava Amém Faz tempo que eu te procurava Faz tempo que eu te procurava Te procurava Chupa Eita, goza, tereza Mãe 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 E tem lua de mel Olha pra essa cena Você acordando do meu caminhão Ela sabe tudo, é E do seu travesseiro E do seu colchão Você tá conhecendo minha vida A minha rotina é na estrada Será que tu ainda mais seria Depois de ter que ar e vaquejada Vem se perder no caminho da roça Larga de mão Tua filha sem graça Esquece as unhas Amar o cabelo Daqui a pouco Vai! A bicha da morta Eu adoro a vida Eu não vejo nada Eu vejo Faz tempo que eu te procurava Vem se perder no caminho da roça Larga de mão Esquece as unhas Amar o cabelo Daqui a pouco vai ter Vamos casar Na bicha da morta Eu adoro a vida Eu não vejo nada Não vejo nada Faz tempo que eu te procurava Nega Faz tempo que eu te procurava Nega Faz tempo que eu te procurava Parceiro, cana! Não vejo nada Me procurava Nega Faz tempo que eu te procurava Oh, 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 oh E serra no Rio de Janeiro Olha o balanço! Bora ver o Rafinha! Vai querer ser meu pesquisado nobre E eu tô na... Bora tomar a cachaça, bora! Fim! Brina já! Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra onde? Na minha casa Que não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a máquina Faz tempo que eu peito a tua fé Já tá de casa Eu quero ouvir! E tem café Mas eu prefiro chá É pra relaxar Que te deixa louca Tem café Mas eu prefiro chá É pra relaxar Que te deixa louca Eu gosto quando você fica louca Fica assonhada Fica toda surda Faz cara de safada Pra tirar a roupa É bem por cima E comando a porra toda E pode, pode continuar E pode, não tem por que parar Eu não sei quem inventou a bólica Mas que versão de outro patamar Ela gostar da putaria do raqueiro Todo dia O desmonteiro agora vai começar Quando eu te vi Eu tava bem louco Um louco muito doido Tava simplesmente louco Conta na pegada Olha o balanço Seu doidinho Tem que respeitar E serra a mão e randir Quando você veja o meu sinal Tá na hora de me derrubar E a casa Chega lá e já sabe Você já sabe qual é Que nome da Metro Esporte É só aí que a manina E tem grau E tem grau Já tá em casa E o rei dos acessórios É que você vê O que vem mais ao lado do Brasil Bota aprovações Bota pra cima Vai Bota pra cima E encerra a mão e randir É mais uma chão Chopezinho gostoso Eu disse, olha Eu gosto quando cê melhora E filmador virando está No seu cinema particular A lua Desaparece Eu quero mais, baby De frente é só luz natural, baby O sol na pele é surreal, baby A lua, minha bandeira Fala pra mim o que você quer de mim, vai Sempre que quiser ficar comigo É só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo Me dando sarrada Sempre que quiser ficar comigo É só beijar meu pescoço Meu beijão, meu pescoço Meu beijão, meu pescoço Também não tem muita graça A graça é você comigo Me dando sarrada Ele me dando sarrada Ele me dando sarrada Ele me dando sarrada Ele me dando sr Denis Não tem muita graça Ele me dando sr Olha, eu gosto quando cê me olha Sempre que quiser ficar comigo é só beijar meu peço É que o mundo eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo me dançada Ele me dançada Hoje eu tô em Najá, nego Rui, nós temos que botar a pegada Aqui é a terra de rarqueiro ou de mulher em Jair? Amor e rarqueiro, falando de amor, eu tô no barqueiro Hoje aqui na missa do barqueiro em Najá Alô em Najá, só quem tá feliz, mãozinha lá em cima Só quem tem fé em Deus, só quem tem fé em Deus Joga lá em cima, joga lá em cima, joga lá em cima O lado direito e o lado esquerdo Tira o pé do chão Encerra a mão e eu vim, rapaz Eu passei com a impressão Cuida que hoje é pressão É dia de bagaceira A parra da formada é o seu iPhone Arrudeado de mulher Hoje amanheço o dia virão Tira o pé do chão Cuida que hoje é pressão É dia de bagaceira A parra da formada é reluada e bebedeira O paredão tocando arrodeado de mulher Hoje amanheço o dia virão Tira o pé do chão E daqui hoje é pressão É dia de bagaceira A parra da formada é reluada e bebedeira O paredão tocando arrodeado de mulher Hoje amanheço o dia virão Tira o pé do chão E daqui hoje é pressão É dia de bagaceira A parra da formada é reluada e bebedeira O paredão tocando arrodeado de mulher Hoje amanheço o dia virão Tira o pé do chão E ali desmonteiro De beijar, fazer amor Aqui não tem alegria E Raimundo e Rodinho Precoce mão Tira o pé do chão Outra pra cima Outra pra cima Outra pra cima É Raimundo e Rodinho Gibão, rei dos acessórios Pra caracinha Se engajar meu Pernambuco Terra abençoada por Deus Terra do vaqueiro, do gibão Bom demais Certeza, gato? Nós estamos na terra de vaqueiro E mulher vaqueira também Dá um sol maior pra mim aí, vai Quem já tomou cachaça hoje aí Levanta a mão pro céu que eu quero ver Agora quem tá solteiro, levante a mão E quem quer beijar na boca, levante as duas Amém Tem muita gente pra beijar na boca, viu, Paulo? Hoje tem beijos na boca de estrada Deixa eu levantar a minha também Tudo bem, né? Olha! Quem ama vaquejada vai cantar assim com nós Mulher ingrata e fingida Não ignore eu dizer Que todo mal da minha vida Cabe do céu do ceder Seguiste nos meus encalços Com sorriso e beijos Me deixando alucinado Me deixando alucinado Teu sofrimento é sem pausa Ô, mulher, por sua causa Ô, mulher, por sua causa E aí? Cabe! E quem ama a mulher casada É um sofrido suspeito Eu digo porque tem uma E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu me saio dela E agora não tem mais jeito Ô, vida legal! Olha, tem um recadinho pra dar aí a galera da festa Atenção, Hitor Miguel Que perdeu de sua mãe Quem encontrar esse garotinho Trazer aqui do lado do palco, tá certo? Hitor Miguel Calma, meu Pai do céu Vai, Ramon Quando a mulher entra na vida do homem Parece que ela vem com flecha E acerta o coração do vaqueiro, cumpadre Se o cabra tiver desprevenido, meu cumpadre Caio É desmantê-lo, viu? Se tiver carente de amor igual a mim, tá lascado Meu gado sanfoneiro Como é que cê tá? Tudo bem? Tá, né, gente? Gente! Dia 12 de junho, essa quarta-feira Tem o lançamento do nosso mais novo CD, tá certo? Em todas as plataformas digitais No sua música Ramon e Randinho Paredão e Vaquejada 2.0 Vai sair no dia bom, viu? Dia dos namorados Dia dos namorados Quem tá namorando aí? Agora pergunte quem tá solteiro Ave Maria do céu Ave Maria Pois no dia dos namorados Cês vão sofrer Sem a sua namorada E sem o seu namorado Ouvindo Ramon e Randinho Paredão e Vaquejada 2.0 Vitória tá vindo pancada, padre Falando de amor e cantando Vaquejada mais uma vez Né, negão aí? E essa daqui é cantando Vaquejada Essa tá no nosso CD Vai, Raimundo Puxa Raimundo Oh, vida de vaqueiro Vaquejada é diferente O vaqueiro volta quente As ovinhas vão descendo E o sanfoneiro toca o forrózinho Só voendo Só voendo, só voendo, só voendo, só voendo Rala rala de coxa dentro Só voendo, só voendo, só voendo, só voendo A poeira levantando o vaqueiro, só voendo E o sanfoneiro toca o forrózinho Só voendo, só voendo, só voendo A poeira levantando E o sanfoneiro toca o forrózinho Bota pra cima Ex-prefeito Rafael Araújo Ela é de Areis Me deixa nos areis Não tem coração Dá viva ao leão Ela me faz Terminado em Pares Marcelo de vocação Bota 3 vezes, vem, Raimundo Ela não levanta Acorda Se toca Se sair Olha, tá bom demais Ba, ba, ba É a senhora! É a senhora! Ela não dá corda, acorda, se toca, se sai Olha tá bom de país Bah, 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 cair O que será que passa na cadeia? Eu peguei a amargista na favela Quando eu te desenho eu tava escutando esse peito Deu de vinho a zero naquele tal de David O que será que passa na cadeia? A Monalisa da cavela Tá me escutando esse dia em dia Eu vim de lazer naquele tal de David Oh, 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 oh Bota pra cima, vai Seu bom evento, salô caiu no Elvis Peraí, vou paricar em meio do novo Vá, tira Vamos ver mais uma vez Apertório novo, vai Você me convenceu A te amar até mais que eu Confiei Agora não passa a Deus Por você, eu mudei Até o meu perfil eu vivei Meus amigos, eu deixei E não fui capaz de me respeitar Talvez machucar Não vou voltar mais Não tive outra escolha Não sei te deixar Era pra ser meu amor Mas nunca me amo Quando eu te amei Me esquece Foi muito baixo o que tu fez Agora tu não passa a Deus Agora tu não passa a Deus Se não Se não pode ir mais Voltar a praça De me ter outra vez Outra vez Me esquece Foi muito baixo o que tu fez Agora tu não passa a Deus Agora tu não passa a Deus Agora tu não passa a Deus Me deixa Era pra ser meu amor Mas nunca me amou Como eu te amei Me esquece Foi muito baixo o que tu fez Agora tu não passa de ex Se não, se não pode Imaginar o passado E me ter outra vez Me esquece Foi muito baixo o que tu fez Agora tu não passa de ex Compressão em Serra Manhã E aí, Raimundinho, velho Coisa boa estar aqui em Najá, meu Pernambuco Décima nona, vista do vaqueiro E na festa de Santo Antônio O meu prefeito Marcelo de Alberto Aquele abraço, meu cumpadre Eu disse, Rafael Araújo, cumpadre Dois caba bons, dois caba testados e aprovados Seu João Eventos Caio e eu disse, também o nosso secretário Jonatas Anderson, aquele abraço Nosso cumpadre Alexandre Diretor de eventos, Bruno Cedês E Gustavo Arte Cedês Gravando tudo ao vivo Vamos ver se a galera já sabe assim Ouvido Barra na cidade é bom Praia pagoda e balada A galera do interior É diferenciada E farra na cidade é bom Praia pagoda e balada A galera do interior É diferenciada Vaquejada Vaquejada, vaquejada Sucesso, Ramon e Randinho E Tarcísio do acordeão É pressão, meu cumpadre Se vai, se vai, se vai Isso é Ramon e Randinho Mais um caminhão Chegando no Maranhão Com o calor Sábado, vaquejada Hoje nós voltamos a pé Batendo pé de serra Embaixo do juazeiro E cheirão na brasa E da carne subiu o cheiro Em velho e penou Dançando bem coladinho Nós iguíno do cara Ai, só não vai Barra na cidade é bom Praia pagoda e balada A galera do Pernambuco É diferenciada E farra na cidade é bom Praia pagoda e balada Mas vaquejada É vaquejada A galera do interior É diferenciada Vaquejada É vaquejada A boa E assim Vaquejada É vaquejada Quanta placinha Com o caminhão aí E mais um caminhão É maranhão É mistério E sábado O pau quebrou Hoje nós Varei da uísca De pé tramente Batendo pé de serra Embaixo do juazeiro E cheirão Na brasa E da carne subiu o cheiro Tem velho e tem novo Dançando coladinho Nós iguíno do cara Só quem ama Vaquejada Canta aí vai E farra na E o quê? A galera do interior É diferenciada E farra na cidade é bom Praia pagoda e balada Mas vaquejada Com a setada do carro A galera do interior É diferenciada Vaquejada É vaquejada Eu falei ultra promoção E o pé no chão A galera do interior É diferenciada Faz barulho Meu pernambuco Faz barulho Gente Semana retrasada Lançamos mais uma Nome da canção É como é que desama Ramon e Rambinho E ele que vai estar Mais tarde aqui Ei vaqueiro Meu cumpadre O nome da canção É como é que desama Tá lá no Youtube Tá em todas as plataformas digitais Pra galera aprender a cantar É assim Essa daqui Quando eu escuto Dá logo uma coceira na garganta Dá vontade de tomar uma na peça Eu já tô doido de cedo E quando puxar essa agora Negra aí E como é que desama Se tu azotar por cima É sempre em cima da minha cama Como é que desama Se tu azotar por cima É sempre em cima da minha cama E como é que desama Se tu azotar por cima É sempre em cima da minha cama Como é que desama Se tu azotar por cima É sempre em cima da minha cama Aí você quer dar uma de durona, né, meu? Aí roda, roda, só para na cama do vaqueiro Ó, acho que a cama do vaqueiro Tem flores Que serviço Ramon e Rambinho e revaqueiro Como é que desama Se montam gemendo ali, então? Não Cheio Como é que desama O nome da canção E vai ao rei dos acessórios E cadê o seu novo amor Que não te assumiu Ninguém nunca viu O que falou Que ia passar com o outro Vem na minha frente Só para fazer Se não tem o segmento E como é que desama Se tu azotar por cima Se tu azotar por cima É sempre em cima da minha cama Como é que desama Se tu azotar por cima É sempre em cima da minha cama Seu compadre Seu compadre Se tu azotar por cima É sempre em cima da minha cama Se tu azotar por cima É sempre em cima da minha cama E como é que desama Se tu azotar por cima É sempre em cima da minha cama Essa mulher, meu cumpadre, eu já disse que ela não tem jeito Ela roda, sofre de um lado, do outro, mas o conforto é na cama do vácuo Quem sabe por que é fato? Por que, amigo? O amor do vácuo é verdadeiro E como é que diz a cama Se tu azotar por cima é sempre em cima da minha cama Como é que diz a cama Se tu azotar por cima é sempre em cima da minha cama Meu prefeito Marcelo de Alberto Isso é Ramon e Rami Meu vice Rafael Araújo É o galo de Sampanê Olha o balanço Agora mais uma pra atualizar Chama na pressão Meu parceiro que é o visual do Estorão Vai balançar, nega, vai balançar Chama as bichinhas Vai rolar esquenta no posto de gasolina Cerveja gelada Mas tarde tem fluido de vaquejada Eu disse boi no chão Corra a mulher, cachaça e sonho Cerveja gelada Pode chamar que tem Curdição Com uísca, paredão Isso é festa do interior Viva! 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 É de sorte, meu amor Chama as bichinhas Vai rolar esquenta no posto de gasolina Bebeja gelada Mais tarde tem ruído de vaquejada Foi no chão Forró, mulher, cachaça e solipar Redão, pode chamar que tem Curtição Pegaram só com a mão Isso é festa do interior Não me faz mais Ferra mais, não me faz mais Não me faz mais Mais uma que tá no nosso CD Em quarta-feira, vai Sucesso Eu nunca pensei em encontrar O amor da minha vida aqui na magaceira Mas encontrei um amor pra ficar E a lenda e linda ela é vaqueira A gente se ama, mas não tem besteira Nossa praia não tem mar, mas tem areia Pra correr, já tem uma batisteira A perna da porra, me andou pra ter feita Essa morena me encantou Errou um abogado e me derrubou A vaquejada, toda eu e você Eu e você, eu e você Essa morena me encantou Errou um abogado e me derrubou A vaquejada, só dá eu e você Eu e você, eu e você E encontrar o amor da minha vida aqui na magaceira Mas encontrei um amor pra ficar E a lenda e linda ela é vaqueira A gente se ama, mas não tem besteira A nossa praia não tem mar, mas tem areia Agora pra correr, já tem uma batisteira Pra correr, já tem um abogado e me derrubou É a vaquejada, só dá eu e você Eu e você, eu e você Serra a mão e randinho, rapaz Balando de amor, cantando vaquejada Meu prefeito, maçã, não é o perdoe Puxava o ar de sedês, com sedês Vamos atualizar, vamos atualizar, meu compadre Quarta-feira, paradão e vaquejada 2.0 Chama ele e você vê Bota pra cima Que bom, canção Olha meu barrerito Tá quase vinho Ontem à noite eu beijei alguém O choro não caiu Sua roupa caiu Tá quase vinho Hoje mesmo olhei sua foto e nem me arrepiei Até assustei Cada foto minha que chega pra você Só mostra que cê pode ver Sem achar mesmo que eu só sei Vira noite, vira copo, mal cê sabe Que quem tá virando nada pra mim é você Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais E pra minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais E ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Quero um coração obrigado pelo carinho Encerra amanhã Tá quase vinho Ontem à noite eu beijei alguém O choro não caiu Sua roupa caiu Tá quase vinho Hoje mesmo olhei sua foto e nem me arrepiei Até assustei Cada foto minha que chega pra você Só mostra que cê pode ver Cê acha mesmo que eu só sei Vira noite, vira copo, mal cê sabe Que quem tá virando nada pra mim é você Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais E pra minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Se falou em atualizar Bora mais uma que tá no CD Mais outra, vai A pressão, vai Encerra amanhã Tá daqui vai tocar o seu coração, tá certo? Prepara a sua dose Você perde o meu amor Mas o que fazer não sei Não, menina, quando a conheci E pode ser só confusão Ilusão no coração Mas não sei o que fazer não sei Eu sei Você não entende o que aconteceu O menino hoje cresceu E não consigo Galo, vai, vai Se eu olhar pra lua E fico de paixão De adolescente Se eu olhar pra lua Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Então você diz pra mim E esse amor É impossível 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 Você pede o meu amor Mas o que fazer não sei Não me lembra quando a conheci Não sei se é confusão Ilusão no coração Não sei o que você não sei Eu sei se não entende o que aconteceu O menino hoje cresceu E não consigo gostar de outro alguém Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto E fico de paixão De adolescente Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto E fico de paixão Então você diz pra mim Que esse amor é impossível 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 E dá não cheiro no coração E cerra-meira mesmo Meu compadre em Cáuã das Mugangas Quero sair nessa foto também Eu não aceito nessa foto E cerra-meira mesmo Meu compadre em Cáuã das Mugangas Viu um vaqueiro sofrer Por causa de uma donzela Saltou de cima da sala E entrou num bar pra beber Aí começou o ruê Passou o dia bebendo Triste, chorando e dizendo Eu hoje bebo até gás Mulher bonita é quem faz O homem beber ruindo E não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro De alguém que não é meu Em risco Você poderia estar bem melhor O melhor vaque essa cidade tem E veio por acaso conhecer alguém Mas não vou te prender Entra meu Pernambuco, assim vai O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Eu sei de outra A arte dessa culpa é dela Que ligou pra mim A pior parte vai ser minha Por não resistir A arte dessa culpa é dela Que ligou pra mim Não liga não, mulher Faz isso não E a pior parte vai ser minha Por não resistir Terramou em rodinho Falando de amor E cantando batejado Já queim na jada A nossa corrompia é o papo Simão! Achei! Tá me fazendo bem Eu não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro De alguém que não é meu Em risco Você poderia estar bem melhor No melhor baque Essa cidade tem E veio por acaso Conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Fecha Santo Antônio Hoje a décima nona missa do Vaqueiro Estou aqui com o prefeito do município de Najá Marcelo de Alberto Marcelo, o senhor hoje tá sendo considerado Um dos melhores prefeitos aqui Que tá passando pela nossa cidade O melhor gestor do município Eu queria saber do senhor Como é que o senhor consegue fazer Uma festa tão bela E tão organizada como essa? Boa noite a todos Eu só tenho primeiramente Agradecer a Deus, né? E as pessoas que Tá comigo, né? Tá me ajudando A organizar essas festas Ao meu prazer Cada vez a festa Seja até melhor Quanto ao ano que passa Eu quero melhorar mais E as pessoas tão me ajudando E é só isso que eu tenho pra dizer, né? As coisas, tá muito bonito a festa E graças a Deus vai dar tudo certo E muito bonito Eu só tenho a agradecer A todas as pessoas que estão aqui Presente Todo mundo Graças a Deus deu tudo certo E muito obrigado a todos A gente sabe que o senhor É um homem de poucas palavras Mas de grandes ações, né? O senhor já construiu praças Fez essa festa maravilhosa Tá reformulando nossa cidade Transformando o município de Najá Só com coisas boas Graças a Deus, né? E eu queria saber, Marcelo Assim, com relação a essa festa aqui Se superou a sua expectativa Se o senhor imaginava uma coisa E foi outra coisa totalmente diferente Pra melhor, né? É, eu tenho muita fé, né? Nas coisas E sempre as coisas Tá dando certo, né? E eu achei muito melhor Muita coisa boa, né? Muito organizado E graças a Deus Como disse Deu tudo certinho É fé que eu tenho, né? Fé em Deus E as coisas tudo melhoram Cada dia mais que passa As coisas melhoram, né? As obras da cidade também A gente tamo trabalhando E tamo fazendo muita obra E vamos fazer muito mais, né? É só Cada vez mais O povo me dá oportunidade Pra gente crescer A cidade de Najá Muito bem Esse é o nosso prefeito Marcelo de Alberto Aqui participando As festividades de Santo Antônio A tradicional festa de Santo Antônio Também é a tradicional Missa do Vaqueira Aqui do nosso município Muito obrigado Comigo tá coladinha Se eu vou pra vaqueirada Ela vai no caminhão Fazer uma barra Ela vai Todo lugar Tá comigo Tá comigo Tá comigo Ela vai no barra Eu te esperei por tanto tempo Pra tê-la comigo Todo lugar tá comigo Todo lugar tá comigo A sorte mudou O meu norte é o meu santo forte Arrumou minha vida Minha vaqueira Sem ela não tem Uma queijada Zero Foi na faixa Amor da minha vida É minha parceira Se eu vou pra vaqueirada Ela vai no caminhão Fazer uma barra Ela vai Todo lugar tá comigo Tá coladinha Se eu vou pra vaqueirada Ela vai no caminhão Fazer uma barra Ela vai Todo lugar tá comigo Tá comadinha Se eu vou pra vaqueirada Ela vai no caminhão Fazer uma barra Ela vai Todo lugar tá comigo Tá coladinha Se eu vou pra vaqueirada Ela vai Todo lugar tá comigo Vem golar no seu vaqueiro Vem, mulher Perderam as aquejadas Do mundo Por uma manhã Vem, mulher Pra mais um Amor da Raimundi Oh, pressão Postura não te vi Mas tu quebrou Me amarrar Viajei no teu choque E a cara de mal Se aproximou de mim Como quem não quer nada Eu só falei assim E não vai se apaixonar Eu não quero você Sarra, sarra Aqui no baile Que amanhã é tchau, bebê É de que eu vou te lidar Mas não vai se envolver Vai ser bota, bota Sem louvizinho E não vai se apaixonar Eu não quero você Sarra, sarra Aqui no baile Que amanhã é tchau, bebê É de que eu vou te dar Mas não vai se envolver Vai ser bota, bota Sem louvizinho E não vai se apaixonar Eu não quero você Vem, mulher É de que eu vou te dar Mas não vai se envolver Agora não quer perigo Bora com a linda Pega no fogo, mulher Derramou em rodinho, rapaz Boa raça Jaquina já É uma nova pista do raqueiro Meu prefeito Marcelo Delberto Meu vice Rafael Araújo Pois duradão te vi Mas tu quebrou minha marra Viajei no teu choque E a cara me barra Se aproximou de mim Como quem não quer nada Eu só falei assim E não vai se apaixonar Eu não quero você Da raça Que não vai ligar Da raça É de que eu vou te dar Mas não vai se envolver Vai ser bota, bota Sem louvizinho E não vai se apaixonar Eu não quero você Da raça E vão redes acessar É de que eu vou te dar Mas não vai se envolver Vai ser bota, bota Sem louvizinho E não vai se apaixonar Olha gente A nossa tradicional festa Santo Antônio Hoje encontramos por aqui O Cauã das Mugangas Esse sertanejo aqui Apaixonado por vaquejada Participando aqui Da nossa 19ª missa do vaqueiro O que que tá achando Cauã Dessa tradicional festa Aqui do município de Inajá Rapaz Eu sou muito fã de cavalo De todo esporte Que envolve o cavalo Então nasci E me criei Dentro da pega de boi Da missa do vaqueiro E a partir do ano passado Eu comecei a frequentar A missa do vaqueiro do Inajá Vem ano passado Foi um sucesso Esse ano Tá sendo mais sucesso A Índia Quero agradecer A toda a recepção Do pessoal do Pernambuco Principalmente O pessoal do Inajá Agradeço de verdade De coração E é isso Festa é boa Recepção maravilhosa Não tem nem o que falar De verdade Só agradecer E é isso Obrigadão mesmo De verdade Todo vaqueiro sabe Cantar atuada E você Puxa uma boi pra gente aí Rapaz Eu acho que eu nasci Com o dom De fazer resenha De cantar não E é isso Esse é o Cauã das Mugangas Muito obrigado Participando aqui Da nossa festa aqui Maravilhosa Nossa estrutura Massa aqui Realização da prefeitura Municipal do Inajá Muito grato Por você participar aqui Tá bom Agradecer A gratão é minha Vim esse ano E ano que vem Pode se preparar Que eu vou estar dando A entrevista de novo Viu Valeu Obrigado Lembrando que a minha tem Maré e Maraísa Viu Tô aqui de novo Se Deus quiser Com certeza É isso Valeu Valeu Esse foi o Cauã das Mugangas Aí gente Participando aqui Da nossa live aqui Da prefeitura municipal do Inajá Fé, paz e desenvolvimento Oi, Gato Sanfonero Manda pra cima Vitor Bix É bom demais Chega mais perto Vai Quero te encontrar Quero saber onde você está Quero Chega mais perto Vai Quero Seu iPhone, menino Fala de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Nem mesmo te deixar Me fugir na hora errada Entenda a melhor saída É ter você na minha vida É ter você na minha vida Mas se quer amor E ser amanhã Falando de amor Me cantando vaquejado Em nome da outra promoções Coisa boa Meu Pernambuco Inajá Terra abençoada por Deus Terra onde eu tenho muitos amigos Não só de agora Já andei muito em pega de boi Aqui em Inajá Já frequentei muitas pega de boi Por aqui Já cantei muito também Em pega de boi Nego Rei Bom demais Muitas amizades por aqui Tacaratu Caraibeiras Ibirim Moxotó Muita amizade Petrolândia Floresta Eu sei que a galera Tá aí marcando presença Hoje aqui em Inajá Bom demais Bom demais Gente Aproveita que tá no 4G aí Abre o Instagram Segue os vaqueiros Ramon e Randinho Segue nós e acompanha tudo Tem lançamento do nosso DVD Lá no YouTube Se inscreve no nosso canal Músicas novas chegando CD novo chegando E as músicas E as músicas do nosso DVD Que já tá lá no YouTube Disponível Isso, verdade Quarta-feira Lançamento Ramon e Randinho Paredão e vaquejada 2.0 Repertório não Pancada Raimundinho Nós estamos em terra de vaqueiro E o original Jamais se desoriginaliza Bota um pancadão de vaqueiro aí Daquele jeito Alvin Marinho Eita pé Eu não tô bebendo não Porque o São João é comprido Mas eu vou tomar uma dose de água Pensando Que é aquele velho pintu Bruno Cedês Que o cara toma Faz uma careta Gustavo Eu não fazia não Com os armos do ar Grava tudo ao vivo Cumpadre E vai Gato sanfoneiro Essa daqui com certeza Vai apaixonar Vaquerama aqui de Najá Raimundinho Dá a virada E o gato sanfoneiro Completa, tá certo? Demora gato E a galera Vai cantar aqui em Najá Só quem ama a vaquejada Canta com os vaqueiros A mãe Rondinho Mãozinha lá em cima Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Atenção em Najá Só vocês, viu? E ama seus deveres Segundo Moja linda E o quê? Rimel não use, sombra não coloca Seu rosto é perfeito sem nenhum retorre Não mude ou corte nem pinta os cabelos Você faz moda sem seguir poder A galera cantando assim Bora, soltando a voz Eu tenho medo E a outra Morro de medo de você mudar Gato sanfoneiro Pra beber cachaça, meu compadre Serramão e Rondinho Toma uma Bebe, nego, bebe Bebe e pensa nela Que ela vai voltar Aqui a pouquinho ela volta Segura um bim maior pra mim aí, vai Quem tá afim de tomar cachaça agora Que tá apaixonado Forte abraço, campeão Tamo junto Deus é a gente Se a mulher deixou Olha agora Canta assim, ó, Inajá Em vez de você ficar Opressão Em vez de você viver chorando por ele Só quem tá apaixonado aí, vai Pense em mim Olhe por mim Olhe por ele Olhe por ele Você sabe que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Eu quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade A felicidade Pra mim é você Canta aí, Inajá Se eu não chorar Liga pra mim Pense em mim Dá ele Não chore por ele Dá uma maior pra mim Essa daqui é pra vaquerama Que gosta de tomar cachaça Gosta de engorrer boi E gosta de namorar também Que é um serviço bom, né, barreira? E não bebeu, agora vai beber Tanto que eu gosto dela E ela sem gostar de mim Eu morro de amor por ela E ela não tá nem aí Ela sabe que eu amo Por isso me trata assim Tem um coração leviano E faz o que quiser de mim Vamos a seis horas Vocês têm aí Algum amigo Ou amiga Que seja Cornocorna? Vocês têm? Vocês têm algum amigo corno? Mas não aponte pra ele não Por favor Que vai ficar feio, viu? Guarda só pra você Os caras da rua de baixo Tá aí junto com os outros Vale, Inajá E a partir de hoje Tu vai ser minha mulher A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Se quiser ser a mulher da minha vida O ônibus da banda tá bem ali É só me acompanhar e entrar Que eu levo pra minha vida Aí eu puxo a conta em risco É com você E onde bola Tu já tem mais de 18 anos, baixinho? Eu tenho? Porque parece que tem uns 17 17 anos Eu tenho, viu? Senhor Amor de rapariga Que é amor Amor de rapariga Rapariga é bom demais Amor de rapariga é bom demais Amor de rapariga não tem confusão Não tem briga não Só existe paz E ela não é santa Tu também não é É a Júlia Robert linda a mulher E não é estressada como você é Não é amestrada Entendo o que quiser Amor de rapariga é muito bom É bom demais Amor de rapariga é muito bom É bom demais Faz parte da minha vida Eu vou correndo atrás Amor de rapariga é muito bom É bom demais Amor de rapariga é muito bom É bom demais Faz parte da minha vida Eu vou correndo atrás Só quem tá feliz Dá um gritão aí, vai! Coisa boa aí, né, já? Ai, mami! Rapaz! Tamo num mês que eu mais amo no ano Que é junho Um mês junino Ô, meu gato! Vamos arrochar o nome, amigo? Repara o acordeão Diga pra mim, olha Tá certo São João chegou Junho chegou Então vamos tirar o pé do chão Vocês vão tirar o pé do chão, vai! Então tá com o pau, Raimundi Vamos lá! Serra, rapaz, rapaz! Serra, rapaz, rapaz! Tira o pé do chão Viva! Viva! Quando a estrela brilhar na cabeleira O azul que tá no verde O azul é a flor da alegria Nunca arruma o bebe sem rever O galope, violina, tava aí Tem a fé no azul que tá no verde O azul é a flor da alegria O azul é a flor da alegria Preparou? 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 Apontou! Fogo! Viva! 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 São João! Serra, rapaz! Falando de amante Não vai! Eu, esse ano E a moçada do terreira Tira a força e morrer Eu, esse ano Vou embora do sertão Pra dançar pelo sangrão Pra riar com mais de mil Pelo celular Tá tirada em ganadeira E a moçada do terreira Tira a força e morrer A menina dá brincade, né? Mamão e café Sempre na mesa E as moreminhas pra servir com alegria Quando for no outro dia Tenho chave com certeza Eu nesse ano vou embora do sertão Pra dançar pelo sangue Pra rir com mais de mil Peluzelha, satira de granadeira E a moçada do terreira Tira fogo, se é possível Volta pra cima, vai, 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 vai Tira o pé do chão, tira o pé do chão Só quem tá feliz, só quem tá feliz, tá Eu disse, olha o fogo Nas palhas do meu chapéu Olha o fogo Olha o fogaréu que emana As pontas da palha do meu chapéu Olha a cadeia e pinha que não fez ser céu Dá-me capir na boca, cismando, olhando o céu E de moncinho, ó, sacando ele queimou E de moncinho E de moncinho E de moncinho É o São João, em Inajá, o meu amor Eu disse, olha Olha o fogaréu que emana as pontas da palha do meu chapéu Eu disse, olha o fogo Olha o fogaréu que emana as pontas da palha do meu chapéu Ivan Rei dos acessórios O homem é bom, o homem é espetacular Irmãozinho, beijando o coração, viu? Alô, Inajá Olha, tá chegando o nosso horário Mas antes da gente ir embora Quem vem agora é Raí, é? Raí sai a rodada E depois o rei vaqueiro Mas antes da gente sair, eu quero pedir um favor a vocês Posso pedir um favor a vocês? Quem tiver com o celular aí Tira o celular do bolso Liga o flash aí, vai Bota na lanterna Pra gente levar um vídeo aqui de Inajá Postar nas redes sociais Mostrar que a missa do vaqueiro de Inajá é a maior do Brasil Tira o celular do bolso Liga a lanterna Liga a lanterna Só quem tá feliz Quem quer receber um pitch de um milhão até o final do mês Adê meu celular, pode me ligar também Quem não ligar a lanterna Esse ano não vai fazer mais amor, tá certo? Adê meu celular, pode me ligar Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Pra lá E farra na cidade é bom praia, pagode e balada A galera do interior é diferenciada Como vocês? E farra na cidade é bom praia, pagode e balada A galera do interior é diferenciada Faz barulho, quem ama vaquejada aí, faz barulho Encerra a mãe rondinha, a mão pra porta Bora pé, desce o nego do Mais um caminhão chegando Um caralhão com um gado Sábado, palqueiro, hoje nós vamos para a mena Atendo perto e serra, embaixo do juazeiro E cheirão na blase da carne, subiu o cheiro Em velho tem novo, dançando picoladinho Nós engolindo Uma linda já, solta a voz aí Barra na cidade é bom praia, pagode e balada A galera do Pernambuco é diferenciada Vaqueja, vaqueja, vaqueja E farra na cidade é bom praia, pagode e balada Mas vaqueja, vaqueja A galera do Pernambuco é diferenciada Tradicional festa de Santo Antônio aqui no município de Najá Realização da prefeitura municipal de Najá Fé, paz e desenvolvimento 19ª missa do vaqueiro Estamos aqui com ele, Raí, saia rodada Vai se apresentar aqui agora pra essa multidão aqui Aguardando o grande show Desse grande artista aqui que vai se apresentar na nossa cidade Raí, primeiramente boa noite Eu quero saber de você a sua expectativa pra esse show E essa mega estrutura que foi montada aqui Pra essa 19ª missa do vaqueiro E também as outras noites aqui da nosso padroeiro Quero dizer que é um prazer estar aqui de volta em Najá E parabenizar todo mundo Galera da prefeitura que caprichou nessa estrutura imensa E quando eu cheguei aqui foi que eu vi o tamanho do evento O quanto tem muitos artistas que se apresentou E que vai se apresentar aí O que tá vindo aí depois de o Raí sair rodada Então, parabéns, é que é um prazer estar aqui Tô mais feliz ainda por trazer meu repertório Trazer minha alegria Poder dividir com essa galera Poder mostrar na festa de Santo Antônio E dizer também Que é um prazer daqui que a gente vai transmitir ao vivo pra galera Já pode dizer pra galera, né? Todo mundo vai assistir em casa aí pelo YouTube da prefeitura É só você falar pra galera seguir o link lá E vai ter forró até umas horas aí a madrugada toda Raí, canta uma palinha aqui pra gente Daquela sua música que o pessoal gosta Que pede no seu show Aquela tradicional mesmo Que você não pode faltar no seu repertório Vambora! Cinco da manhã e eu aqui nessa cama Fazendo merda Trocando quem prestar por quem não prestar Trocando quem prestar por quem não prestar Vambora! Muito obrigado, gente Esse é o Raí sair rodado Vai se apresentar agora Presta atenção aí na nossa live aí, tá bom? Fica ligadinho aí Daqui a pouquinho Em instantes Teremos aí Raí no nosso palco Vambora! Ronaldinho de Carrendim! Serra, mãe, rapio Meu prefeito Marcelo de Alberto Vice-prefeito Rafael Araújo Seu João Eves Alô, Caio, Luê, eu disse Vambora! Está no meu caminhão Cachaça e parê Dombora, Marcelo Moreira Sai, pô! Prepara a boiada O calceiro na faixa Ó, fudor chamando a senha Já não tá rendo Prepara, vaqueiro Pra dar ponto no voivado Fazer a vontade Prepara, vaqueiro Vai contra a lado Meu compado e peste O raqueiro vai do Cavalo sem lado E a boiada descendo Quem vai fazer valer vai Porque eu tô pronto Preparado e querendo Porque eu tô pronto Preparado e querendo Um litro de tré E as gata bebendo Parra de vaquejar É a melhor que tá tendo Porque eu tô pronto Preparado e querendo Porque eu tô pronto Preparado e querendo Obrigado, obrigado ainda já Curtam o resto da festa com paz Que o Senhor Jesus Cristo Abençoe todos vocês Que a Mãe Maria Santíssima E Santo Antônio Acompanhe cada um de vocês Quando acabar a festa Pra seus lares E abençoe suas famílias Serra, mãe, irmã, vinha Até a próxima Se Deus permitir que Deus Abençoe a cada um de vocês Opressão, menino Serra, mãe, irmã, vinha Atenção ainda já Mãozinha lá em cima Mãozinha lá em cima Tchau, tchau, tchau Obrigado, gente Obrigado, meu Deus Sabe quando eu vou desviciar Desse teu beijo Parra da cidade é bom Praia, 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 balada